Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os meus cuidados de cabelo com cabelo loiro Vocês têm me pedido bastante pra eu falar um pouquinho de como eu trato do meu cabelo desde que eu pintei E eu já fiz alguns vídeos aqui mostrando a minha rotina de cuidados com cabelo Que vocês também sempre pedem pra eu atualizar, mas tá bem atualizado E continua sendo a minha rotina de cuidados com cabelo assim, normal É lógico que alguns produtos a gente vai mudando um pouquinho Mas do modo geral é o mesmo, então eu vou deixar aqui nos créditos pra vocês assistirem Mas hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os cuidados que eu tenho em relação ao loiro E não só no meu dia a dia, mas alguns cuidados específicos que eu tenho Desde que eu comecei a pintar o meu cabelo E o loiro é uma coloração que precisa de muito cuidado, precisa de muita atenção E também precisa de muita frequência de tratamento e de cuidado, sabe? Você precisa realmente ter uma rotina pro seu cabelo ficar bonito, porque senão ele não fica hidratado Então eu acho que tudo isso interfere e hoje eu vim aqui dar algumas dicas em relação a isso Pra você poder cuidar do seu cabelo, tratar o seu cabelo, deixar ele lindo e maravilhoso em todas as situações Então se você já gostou desse vídeo, deixa seu like aqui pra mim que é super importante Também não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre acompanhar todas as novidades brilhando aqui A primeira coisa que eu acho que é super clichê, mas que é um passo que eu preciso falar aqui Porque é um passo que realmente mudou a minha vida, mudou a minha percepção Que é cortar o cabelo frequentemente Quando você pinta o cabelo de loiro, sempre as pontas não ficam tão legais assim As pontas normalmente ficam um pouquinho mais espigadas Não necessariamente uma palha, que aí realmente alguma coisa errada tá acontecendo Mas as pontas sempre ficam um pouquinho mais ressecadas E aí quando você corta, automaticamente você tira aquelas pontas Pode ser que seu cabelo esteja ressecado, aí depois a gente vai falar dos próximos passos Mas principalmente as pontas é o lugar que eu sinto que meu cabelo fica muito ressecado E isso foi uma das coisas que eu mais reparei depois que eu comecei a pintar o cabelo Que quanto mais eu cortava, mais meu cabelo crescia E isso não é papo de tipo, vó que fala pra você cortar o cabelo, sabe? Porque antigamente as pessoas falavam pra mim Não, sem cortar o cabelo tem que tirar as pontinhas, senão não vai crescer E é real, gente Eu sempre cortava meu cabelo assim, de duas vezes ao ano Mais ou menos E às vezes dava uma fugida porque eu tinha pavor de cortar o cabelo Mas desde que eu comecei a cortar meu cabelo frequentemente, tipo, três vezes ao ano Eu senti que ele ficou muito mais fortalecido Acho que justamente porque você vai dando aquele movimento pro cabelo Você tira aquelas pontas que não estão tão legais Então eu acho que isso é um passo muito importante Se você pintar o cabelo, tenta manter a frequência de pelo menos três vezes no ano Você cortar o seu cabelo pra poder tirar todas essas pontas assim Essas coisas que não ficam tão legais depois da química, depois da coloração Outro detalhe, outra coisa É que desde que eu comecei a pintar cabelo de loiro Eu nunca mais usei nenhum shampoo que tenha algum tom assim Por exemplo, ah, o shampoo é meio amarelado, o shampoo é meio rosado, sabe? Eu nunca mais usei nenhum shampoo que tenha algum tipo de coloração O meu loiro, ele é... tem umas partes mais frias E tem umas partes que são um pouco mais douradas Eu nunca sei exatamente, tipo, falar os tons que tem Mas eu sempre compartilho com vocês quem faz Meu cabelo é a Rai, então eu vou deixar o contato dela aqui embaixo também Instagram e tudo mais Só que eu sei que tem alguns detalhes que são bem branquinhos Esse fio aqui, ó, ele é super branco, tá vendo? E aí quando você aplica, por exemplo, um shampoo e um condicionador Que tenha um fundo mais amarelado Pode ser que acabe manchando o seu cabelo ao longo do tempo E aí eu resolvi cortar e usar apenas shampoo e condicionador de textura branca Até trouxe aqui pra vocês um que eu já mostrei no vídeo de favoritos Que é esse John Fried aqui Ele é o Miracles Recovery Eu amo esse shampoo E ele tem... Eita, caiu uma de água que eu peguei no chuveiro Ele tem a textura assim bem branquinha, tá vendo? Os únicos que eu não uso que são brancos São o de manter a cor, sabe? De manutenção da cor Vou até mostrar eles Eles não estavam no meu terceiro passo Mas o terceiro passo para cuidar do seu loiro É você manter a cor E não necessariamente você tem que ir até o seu profissional Pra pintar novamente Eu acho que, por exemplo, quanto mais espaço de tempo você consegue não fazer as luzes É melhor pro seu cabelo Porque quanto mais você faz luzes, mais seu cabelo vai ficando danificado também, né? Enfim, tenho dois aqui pra mostrar pra vocês Mas eu vou falar de três Esses dois aqui são pra loiros, específicos de loiro E eles são pra você manter realmente o seu brilho do cabelo O tom do seu cabelo Eu sinto que eles tiram um pouco daquele amarelado de queimado do sol, sabe? E tem um da Aquaflora também que eu amo Tanto shampoo ou máscara você pode usar pra fazer isso Tem um da Aquaflora que eu não tenho mais Mas eu amo também e que serve muito E aí eu sempre aplico eles assim No intervalo de 15 a 20 dias Ou uma vez por mês Sou um pouco relaxada nesse sentido Eu preciso melhorar Mas uma vez por mês pelo menos eu aplico eles Vai depender também de acordo com o seu cabelo De acordo com o quanto o seu cabelo vai ficando mais marcado pelo sol Ou adquire mais cor Ou atinge uma coloração que você não gosta tanto Terceiro passo, que na verdade é o quarto passo já É o protetor térmico Pra mim é muito importante ter protetor térmico Porque eu seco muito meu cabelo Eu seco meu cabelo todas as vezes que eu lavo Eu lavo meu cabelo um dia assim, um dia não Então pra mim protetor térmico é fundamental E produtos que tenham protetor térmico também Então se você é loura e se você usa esse tipo de coisa Como chapinha, como babyliss ou secador Utiliza produtos com protetor térmico Que faz muita diferença no cabelo Mas o que eu uso no meu dia a dia Todas as vezes que eu vou secar Eu já mostrei aqui pra vocês várias vezes Que é o Nick One da Revlon Esse produto é tipo mágico Ele é muito, 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 muito bom Ele tem 10 benefícios Entre eles tipo hidratação Antifreeze, brilho Ele é muito maravilhoso Então não tô falando necessariamente Compre esse da Revlon Mas assim, tem um protetor solar Que é super importante pra manter os seus fios loiros Que já são prejudicados pela coloração Bonitos, vivos, hidratados e maravilhosos Que é isso que queremos Quinto passo é o óleo de cabelo, gente E aí eu tenho esse aqui Pra indicar pra vocês Que é o meu óleo favorito Se você tem cabelo loiro E é um dos óleos assim Que vários profissionais usam Recomendam Na maioria dos salões que eu vou Eles usam e eu amo É o Oil Reflection da Vela Esse óleo é perfeito Ele é maravilhoso Se você é loira, dá um print Vai lá, busca Que eu tenho certeza que você vai amar E aí você pode usar o óleo De várias formas que você quiser Tem esse aqui que é o normal E tem o light O light é pra se você tem um cabelo mais fino Que os produtos pesam mais no seu cabelo Aí você compra o light Esse aqui super funciona no meu cabelo E olha que o meu cabelo é bem fino E alguns produtos pesam Mas eu acho que ele funciona super bem Também eu não aplico numa super quantidade Eu acho que o óleo você pode usar De uma maneira que você faça um tratamento com ele Sei lá, 10 pumps pra ir dormir Você pode usar o óleo assim Que super funciona como um fator de hidratação Ou você pode, por exemplo, usar no seu dia a dia Eu uso muito ele pra dar aquele brilho assim Na hora de sair, sabe? Eu lavei o cabelo no dia 1 E aí no dia 2 eu venho com ele Que é o dia que eu não lavo o cabelo E dou uma vitalizada assim no meu cabelo Uma luz, um brilho E eu amo Ao mesmo tempo que eu acho que ele diminui o frizz Deixa o cabelo mais bonito Ele também ajuda a hidratar E aí por fim Como eu disse pra vocês Eu lavo o cabelo um dia sim Um dia não E tem determinados dias Que eu não lavo o meu cabelo E eu preciso de algum produtinho que funcione E nesses últimos dias Eu mostrei pra vocês Que eu recebi esse produtinho aqui da 3CM Isso não é um publi É só porque eu recebi E eu amei E resolvi compartilhar aqui com vocês Que é um lançamento É um shampoo a seco 2 em 1 E eu já comentei aqui com vocês Que eu amo, por exemplo, o condicionador a seco E eu sinto que esse produtinho Ele faz as duas coisas Ao mesmo tempo que ele ajuda A tirar oleosidade da raiz Ele também deixa o cabelo assim Gostosinho, sabe? Com uma textura assim Meio que hidratante E é um lançamento É justamente essa linha Pra os dias Pós a lavagem do cabelo E pra mim Como eu disse É super importante Eu manter esse padrão De um dia sim Um dia não Porque eu seco meu cabelo Então se eu for secar o cabelo loiro Todos os dias Eu não vou conseguir ter cabelo loiro Porque não vai rolar Então é isso, gente Eu espero que eu tenha ajudado vocês De alguma forma aqui Com esse vídeo A cuidar do seu cabelo Manter seus fios loiros Lindos e maravilhosos Então se você gostou Não esquece de deixar o seu like Pra mim Que é super importante Também se inscreve aqui no canal Pra sempre acompanhar Todas as novidades E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Tchau